Oi, oi, tudo bem? Hoje eu vim mostrar o passo a passo deste mini macacão. Que fofurice, né, gente? A gente fez um vídeo alguns dias atrás de uma bonequinha. Eu vou deixar o link aqui no cantinho, em algum lugar, para quem não assistiu ainda. Se tu não assistiu, pode assistir o passo a passo da bonequinha. E a gente deixou as roupinhas para fazer em um vídeo separado, para não ficar muito extenso. Então, eu já fiz o vídeo do vestido, que eu também vou deixar um link em algum lugar aqui no cantinho, para te acessar esse vestido. E essa é a bonequinha. Então, hoje a gente vai fazer o passo a passo deste mini macacão, que é muito fofinho. Se tu quiser aprender, então fica comigo até o final do vídeo. Eu sou a Glê Negri, seja muito bem-vinda ao meu canal. Para fazer, então, o macacão da bonequinha, a gente vai precisar de linha... Eu vou usar a linha azul, um azul marinho. Também é da Amigurumi. Agulha, pode ser uma agulha até assim mais grossinha, porque pode ficar mais larguinha. Não precisa ficar o ponto tão fechado. Então, não tem problema pegar uma agulha mais larga. Uma tesoura e uma agulha de tapeçaria para a gente costurar depois. Então, vamos começar com a linha azul marinho. A gente vai fazer 20 correntinhas. Para fazer as pernas do macacão. Começa pelas pernas. 20 correntinhas. 2, 3, 4... 20 correntinhas. Emente, a gente emenda no outro lado, na primeira correntinha que a gente fez. Faz a emenda dela. Pode ser com um ponto baixíssimo. Só pega, passa por dentro dos dois. Fez a emenda. Agora, a gente vai fazer ponto baixo em toda a volta. Toda a volta da correntinha, a gente vai fazer ponto baixo. Sem aumentar e sem diminuir. Só ponto baixo. Tem que dar 20 pontos. Vamos ver se vai dar, então. Só ponto baixo. Então, vamos fazer até o final. 20 pontos baixos. Até chegar de volta aqui no início, onde a gente fez a emenda. Completei, então, a volta até onde eu tinha emendado, né? Agora, vou fazer mais duas voltas de 20 pontos baixos. Sem aumentar e sem diminuir. Mais duas carreiras. Essa aqui e mais uma. Aqui eu não marquei, porque é fácil. É onde a gente fez a emenda. Não precisa se preocupar com esse acabamento. Depois a gente vai fazer aqui embaixo. Pra fazer uma dobrinha no macacão. Então, vamos fazer mais duas voltas de 20 pontos baixos. Vou fazer depois a gente volta. Concluí, então, as duas carreiras de 20 pontos. E aí, a gente vai fazer mais uma igual a essa. Uma a gente não corta o fio. Que a gente vai fazer a emenda. E outra a gente corta. Então, eu já fiz mais uma. Essa eu cortei o fio, ó. E essa aqui é a minha última que eu fiz. Eu não cortei o fio. Deixei, porque a gente vai emendar uma na outra. Depois vai continuar. Então, eu vou pegar essa aqui. Eu cortei o fio. Passar a agulha na laçada dela que ficou. Segura aqui embaixo o fio. E vou passar o ponto da que tá com o fio ainda inteiro. Vou passar a laçada dela que ficou aqui. O último pontinho. Por dentro dessa aqui. Por dentro da outra, ó. Prendi. Dá pra ver? Prendi. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou juntar as duas pecinhas. E vou fazer dois pontos juntos. Pegando dos dois lados, ó. Vou fazer dois pontos juntos. Vou pegar um ponto daqui. E o ponto daqui. Ó. Peguei os dois pontos juntos, né? E vou fazer o ponto com os dois juntos. Pronto. Mais uma vez. Pego a laçada da primeira perna. Aliás, entro no buraquinho da primeira perna. Saio no buraquinho da segunda, ó. Daí faço o ponto. Pronto. Fiz a emenda. Que vai ser aquela emenda do meio da perninha dela. Agora, eu continuo fazendo nessa aqui. No seguinte ponto, ó. Não vou pegar o mesmo. Vou pegar o seguinte e vou continuar fazendo. Por toda a volta. Ó. Vou continuar fazendo por toda a volta. Até chegar ali. Cheguei, então, de volta, ó. Depois desse fio aqui, a gente vai prender ele lá dentro. Cheguei de volta. Então, eu vou continuar fazendo, ó. Por todos os pontinhos. Agora, não posso deixar nenhum de fora, ó. Todas as laçadas que tem, eu vou fazendo ponto aqui no meio. Próximo. É aquele, esse aqui. Ó, vai ficar um... Ah, nem vai ficar, talvez, ó. Se ficar um buraquinho, depois a gente fecha. Continuo na segunda perninha. Até o final de novo. Sempre cuidando pra não deixar nenhum pontinho fora aqui no meio. Agora, então, completei a volta, né? Fiz uma volta e fiz na outra. Aqui ficou um pontinho, ó, aberto. Vamos desmanchar e vamos fazer de novo. Tem que fazer mais um ponto ali. Não pode ficar aberto. Aqui. Esse ponto a gente faz também. E aqui. Fazer mais um, vamos ver como é que tá ficando. Ó, tá formando já o calçãozinho dela, né? As perninhas do... Do macacão. Agora, a gente vai fazer duas voltas. Eu vou marcar aqui, então, que aqui é meu início da carreira. Porque a gente emendou, foi e voltou, né? Então, vou marcar aqui. E aí, aqui vai ser o início da nossa carreira. Porque agora a gente vai fazer mais... A gente vai fazer duas carreiras sem aumentar e sem diminuir por toda a volta. Duas carreiras até chegar aqui. Uma, depois mais uma. Então, vamos fazer. Depois a gente volta pra continuar. Duas carreiras sem aumentar e sem diminuir. Somente ponto baixo. Concluí, então, as duas carreiras, né? As duas voltas. A gente tem um total de 36 pontos. Por quê? Porque a gente tinha 20 em cada perna. A gente emendou aqui no meio, né? Dois pontos. A gente perdeu dois pontos de cada lado. A gente ficou com 18 em cada perna. Ficou, então, com um total de 36 pontos. Então, agora a gente vai fazer. A gente vai diminuir aqui nos ladinhos, ó. Para ele subir um pouquinho, né? Porque ela, como ela também tem... Ela é um pouquinho menor. Para não ficar muito largo. Então, a gente vai fazer aqui nove pontos. Chegou no meio, né? Vou fazer aqui um. Vou mudar meu marcador pra cima. Porque é nove, porque é 18 em cada lado. Se contar assim, né? Dezoito. Então, a metade é nove. Então, a gente vai fazer nove e vai fazer uma diminuição aqui no final. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Agora a gente diminui um. E faz mais 18 pontos. Até chegar na outra ponta. Um. Dois. Dois. Vamos ver como é que ficou. Se não ficou muito no... Ó. Ficou bom, né? Então, agora a gente vai fazer uma diminuição aqui. Diminui um. E vamos até o final. Agora deu oito pontos até o final. Como a gente diminuiu um ali. Chegamos no final. Então, já diminuímos aqui nos cantinhos, ó. Um de cada lado. Agora, a gente faz mais um. Sobe mais um. Sem diminuir. Faz uma volta toda, então. Sem diminuir. Faz toda a volta. Ponto baixo. Sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou fazer. Depois, a gente volta pra continuar. Concluí, então. Mais uma volta. Agora, a gente vai fazer mais uma diminuição de cada lado. Então, vou fazer oito pontos. Oito pontos baixos. E a gente vai fazer uma diminuição. Oito pontos baixos. E uma diminuição. Antes, a gente fez dezoito pontos pra chegar aqui do outro lado. Agora, a gente vai fazer dezessete. Vamos ver se vai dar certo. Ó, fio de dezesseis. Dezessete tá bom, porque senão vai passar muito da lateral. Aqui, ó. Dobradinho, ó. Fica bem. Aqui, a diminuição bem do lado. Daí, na lateral, né? Daí, diminui aqui. Uma diminuição. E faz até o retornar no início da carreira. Onde está o marcador. Então, agora a gente vai fazer mais uma volta sem aumentar e sem diminuir. Concluí, então, mais uma volta toda, né? Agora, a gente vai subir a parte do peitinho, ó. Do macacão no meio. Então, pra contar aqui os pontos, eu peguei, onde eu terminei, né? No meu último pontinho que eu fiz, eu contei quatro pra cá e quatro pra cá. Então, né? Esse é o centro. Eu contei. Um, dois, três, quatro. Coloquei o fio, né? Não conto esse. Um, dois, três, quatro. E coloquei o fio, assim, fica bem centralizado pra subir o peitinho. Agora, a gente vai fazer assim, a gente vai ir até o final. Até onde tem o primeiro, esse marcador aqui. Vai com o ponto até ali. Pra depois voltar. Agora, a gente vira e vai voltar. Vou fazer o ponto no mesmo, ó. No mesmo buraquinho do primeiro, ó. Bem pertinho. Já vou fazer um ponto, ó. Um. Vou voltar até o marcador. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai dar nove. Agora, eu vou voltar de novo. E vou fazer no mesmo buraquinho, ó. Do primeiro ponto. Senão, pra não faltar nenhum ponto. Pra ficar retinho aqui pra cima. E assim, eu vou subindo até onde for necessário, né? Pra fazer o peitinho do macacão. Sempre cuidando pra pegar o primeiro e o último direitinho, ó. Esse aqui, às vezes, fica escondido. Mas tem que pegar ele, senão ele fica torto. Vai faltar um ponto. De novo, viro. Assim, eu vou fazendo até chegar o comprimento desejado. Opa! Até a altura desejado, né? Então, a gente já fez. Uma, duas, três, quatro. Mais umas, duas, acho que já tá ok. A gente pode medir. Seis. Vamos ver com seis. Vamos ver com o outro, ó. Como é que eu fiz. Foi essa quantidade, ó. Foi seis, ó. Então, tá ok já, né, gente? Vamos colocar na bonequinha pra gente ter certeza. Como é que vai ficar. Já posso tirar isso aqui, não precisa mais. Essa altura já tá ok. A gente já pode fazer agora pra emendar aqui atrás, né? Vou mostrar como é que a gente faz. Aqui, então, a gente vai fazer correntinha pra emendar atrás aqui pra ficar a alcinha do macacão. Então, vou fazer treze correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Treze. E aí, aqui, a gente emenda no mesmo, mesmo sentido, né, ó. Né? Parelhinha aqui, dobra. E emenda bem parelhinha aqui. Nesta aqui. Pode fazer um ponto baixíssimo aqui, depois a gente só faz acabamento. A gente deixa um fio comprido. Né? Puxa aqui, depois a gente esconde o fio lá pra dentro. Agora, a gente tem que fazer igual do outro lado. Então, a gente... Tanto faz onde começa, né? Pode ser aqui. Treze também. E aí, a gente pega aqui do outro lado. Com ponto baixíssimo, emenda. Acho que o outro eu não fiz ponto baixíssimo. Eu falei, mas eu não fiz. Passa por dentro. Isso. Agora, corta o fio. Deixar um pedacinho pra gente fazer acabamento. Então, a gente concluiu as alcinhas, né? Eu fiz todo o acabamento, ó. Escondi os fios que tinha... Que estavam os pedacinhos de fio. Agora, a gente vai fazer essa parte de baixo. Vai fazer uma volta em cada perninha pra fazer essa dobra, ó. Pra ficar bonitinho, assim, o acabamento embaixo. Então, tanto faz qual a gente faz primeiro. Vamos pegar uma delas. Eu começo pelo meio aqui. Pra você precisar esconder algum fio, né? No meio não aparece tanto. Pega aqui. Faz daí. Coloca o fio num buraquinho, né? Vou fazer duas correntinhas pra cima, ó. Uma, duas. Agora, a gente vai fazer ponto alto em toda a volta. Só ponto alto. Ó. Tá vendo que eu tô deixando o fio junto? Aqui, tô conduzindo ele junto, ó. Daí, o acabamento dele fica bem bom. Toda a volta, ponto alto. Daqui a pouco dá pra cortar esse fio. Deixar mais um pouquinho, daí a gente corta ele. Bem soltinho aqui, pra não ficar muito apertado na perna, né? Agora dá pra cortar esse pedacinho aqui. Continuamos ponto alto. Até chegar lá onde a gente começou. Chegamos, ó. No último. Chegamos, aliás, chegamos no primeiro que a gente fez, né? No último buraquinho ali. Agora a gente vai fazer a emenda dos dois, ó. Como a gente subiu dois pontos, um, dois, no terceiro a gente faz a emenda. Pode ser com ponto baixíssimo, ó. Só tira. E a gente deixa um pouquinho de fio pra costurar, pra, né? Prender ali depois pra não abrir. Agora a gente faz do outro lado, a mesma coisa. Pego aqui pelo meio, pego o fio. Daí a gente faz duas correntinhas pra cima. Uma, duas. Puxa bem aqui aquele fio. Ele vai sendo conduzido junto, ó. Agora eu vou fazer ponto alto. Ó, tá vendo? O fio fica ali. Eu passo a agulha por baixo dele, ó. Ele fica no meio. Fica escondido. Ponto alto em toda a volta de novo. Como a gente fez na outra perna. Chegamos no final de novo. Vou fazer a emenda aqui. Ponto baixíssimo. Vou deixar um pedacinho do fio pra gente esconder. E agora a gente esconde o fio. A gente vai virar assim, ó. Vai virar essa parte que a gente fez. Vai ficar uma... Uma dobrinha no macacão. Agora a gente vai esconder os fios, né? Pode esconder deste lado aqui, onde a gente... Como tá virado, ó. Pra não aparecer. Escondendo os fios. Tá pronto o macacão. Tá pronto o macacão. Vamos vestir, então, na bonequinha pra ver como é que vai ficar. Macacão. Parece um macacão jeans, né? Azul marinho. Eu adoro azul marinho. Pronto a nossa bonequinha com o macacão azul marinho. Finalizamos, então, o vídeo do passo a passo do macacão. Que fofura que ficou, né, gente? Eu fiquei apaixonada por ele. Eu coloquei um detalhe de uma florzinha que eu tinha, ó. Depois vocês podem incrementar, colocar um cintinho, colocar mais detalhes de florzinha. Deixar, assim, com a carinha que vocês gostam mais. Se tu gostou, então, do passo a passo, compartilha com as tuas amigas, com as pessoas que tu sabe que amam amigurumi, assim como a gente. Curte, comenta, deixa as tuas sugestões. E se inscreve no canal. Vou ficar muito feliz de ter a tua companhia por aqui. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!